Ni hao, oi shi su sao shi, tudo bem? Oi gente, eu sou a professora Sissi, bem-vindo ao canal Clube de Chinês. Aqui você vai encontrar várias aulas novas de chinês e as dicas de estudo também. Então já se inscreve, acende o sininho e abaixa o nosso ebook para você conhecer mais sobre a língua chinesa, né? Caso você está pensando começar a aprender chinês. O link está no izinho aqui ou na descrição. Bom, esse vídeo eu vou ensinar para vocês como você pode criar o nome, seu nome em chinês em geral, ok? Eu vou dar alguns exemplos, mas eu vou falar como o chinês pode criar o nome estrangeiro, caso nome em português, em mandarim. Sim, isso é possível, né? Seu nome em português pode virar um nome em chinês. Bom, eu pesquisei, né? No Brasil, o nome mais comum homem é José. Com certeza você conhece um ou vários José. E a mulher é Maria. Esses são dois nomes, o homem e a mulher mais comum no Brasil. Então vamos usar eles como um exemplo. Bom, primeira coisa, né? Para quem não sabe, mandarim a gente usa ideograma chinês, né? E cada ideograma chinês, ele tem uma única sílaba. Ou seja, uma sílaba, ele já pode ser uma palavra, um significado e um ideograma chinês. Por isso, isso é muito tão importante, é que ele influencia muito quando a gente cria um nome. Quando o chinês vê esse nome José, ele, primeira coisa, vai dividir ele em dois partes ou mais partes por causa da sílaba. Vamos ver. José, para mim, ele tem duas sílabas. Primeiro é Jô e outro é Zê, ok? Jô e Zê. E talvez você está perguntando, Ué, Sissi, para você, o que seria uma sílaba? Para mim, né, uma sílaba, ele existe, ele tem que ter um consoante e um vocal, né? Ou ele pode ser só um vocal, ou seja, um consoante, ele não é uma sílaba, né? Eu falei isso porque é muito, muito, muito importante. Tá, voltando, Jô e Zê, muito bem. Os dois, as duas sílabas, né, tem o consoante, tem o vocal e esse também, consoante e vocal, então, perfeito, duas sílabas, né? Nenhum, todos os chineses vão ouvir só duas sílabas, não vão ouvir três sílabas. Jô e Zê. Agora, dividimos já, né, o nome em algumas sílabas. Agora, cada sílaba eu vou pensar um significado, ou seja, um ideograma chinês. Tá, o Jô. Jô, para mim, como não existe esse Jô em chinês, em mandarim, então, para mim, vai automaticamente, né, convertir para um som que existe em mandarim. Ou seja, é um som mais parecido em mandarim. Então, Jô, para mim, poderia ser Z, H, U, O. Tá. O tom não importa. Pode ser primeiro tom, segundo tom, terceiro tom, quarto tom, mas eu automaticamente pensasse segundo tom, porque segundo tom tem alguns ideogramas que é mais comum. Porque em mandarim existe mais ou menos 400 sílabas só. E assim, todas essas 400 sílabas, ele tem que representar todos os ideogramas. Ou seja, uma sílaba, você já sabe, pode ter mais de um ideograma, ou mais de muitos ideogramas representantes. Por isso, esse Z, H, U, O, para mim, pode ser mil significados. E o que mais vem para a minha cabeça, com certeza, é mais comum. Tá, esse Jô, né, Jô, 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 parecido, né, ele poderia, esse segundo tom, o mais comum para nome é espetacular, ok? Então, é esse ideograma. Então, esse ideograma, esse é Jô, ok? Esse ideograma Jô, e ele significa espetacular. Claro, você pode escolher outro ideograma desse som, né, porque tem mais de um significado, mas às vezes esse ideograma pode ser muito ruim o significado. Então, é muito importante, né, claro, você pode escolher sozinho, mas pesquisa antes de falar para qualquer chinês, né, para não você escolher um ideograma com um significado muito estranho, e aí a pessoa vai te zoar. Então, Jô é espetacular. Agora, outro Z, né, para mim, mais parecido é esse. Z, E. Z, né, Z, E não é Z. Z, ok? Z, E em chinês é Z, mas é muito parecido, não é? Z. Então, Z pode ser esse ideograma, ok? Esse ideograma Z. Esse Z significa, né, alguma coisa com água, ok? É uma área cheia de água, Z. Então, Z seria o nome, assim, né, de primeira vez. Isso eu não conheço, José, eu não sei como é essa pessoa, porque se eu conheci ele, talvez eu escolheria outro ideograma de acordo com a personalidade dele, né? Isso eu sempre faço para meus alunos no clube de chinês. Inclusive, se você, né, quer também estuda com a gente no clube de chinês, pode entrar no site clubedechinês.com.br e fala com a gente, ok? Bom, esse é um em geral, ok? Em geral, não é nada personalizado. Agora, vamos ver Maria. Maria, você já consegue saber? Ele tem quantas sílabas? Ma-li-ya. Porque eu falei, né, uma sílaba pode ser só vogal, não precisa ter o consoante. Ok? Então, esse A, para mim, já é uma sílaba, né? Então, é Maria. Então, seria três sílabas. Talvez para você é duas, mas para mim é três. Então, vou criar três ideogramas. Primeiro, ma-ma pode ser cavalo, mas também pode ser outra coisa, né? Eu acho que a menina talvez não queira um ideograma cavalo. Mas eu vou te dizer, cavalo na cultura chinesa é significar sucesso, ok? Então, pode ser um bom também um ideograma. Mas eu vou te dar outro ideograma, Maria. Ma-a poderia ser assim. Ma-a significa aquela pedra muito bonita. Agada, sabe? Aquela pedra colorida é ma-a, né? Essa pedra, acho que todas as mulheres gostam mais de pedra agada do que cavalo, né? Mas se você quiser também, a mesma entonação, a mesma sílaba, pode ser outro ideograma que é cavalo. Ma-a. Li-R-I. R-I. Não existe esse dri em mandarim, ok? Só existe li. Por isso você sabe, os chineses não conseguem falar ri, dri, porque não existe. Por isso eles não conseguem falar, né? Então, nesse caso, na minha ouvida, o mais parecido é li. L-I. L-I. O que mais vem da minha cabeça é de bonita. Li, né? Li é bonita, ok? Então, claramente, muitas mulheres na China usam esse ideograma como nome também. Li. Claro, ele existe mais opções. Eu escolhi isso. E A, né? A. A existe ideograma, mas não existe ideograma muito bom, os pronomes. Então, eu vou colocar como esse IA em frente, é um IA, né? Então, eu vou colocar IA. Em vez de só A, eu vou colocar YA. IA, né? Maria, também é parecido. IA é elegante. Pode ter outras opções, mas eu vou escolher esse IA, elegante. Ou seja, um Ágata, bonita e elegante. Maria. Você gostou? Agora, vamos ler esses dois nomes, para você sentir, né? Se é parecido. José é... Jose. Jose. Maria. 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 Mais fácil, né? Maria. Muito bem, gente. Agora, você já sabe como os chineses criam seu nome para o chinês. E aqui, eu estou deixando, né? Na descrição, uma lista de nomes, né? Português e em mandarim. Você pode procurar nessa tabela, para ver se tem o nome, seu nome em chinês, já na tabela. E também, se você não achou, pode deixar no comentário e eu posso anotar, né? E fazendo outros vídeos, porque aqui no canal eu também vou começar a fazer alguns nomes brasileiros em chinês. E aí, eu sou. Até a próxima.